E aí metaleiros, aqui é o Zec, gestor de comunidade de vocês. E nesse vídeo eu quero falar duas coisas pra vocês. A primeira coisa é que esse cast que vocês estão ganhando a cada partida que vocês estão jogando durante esse período de beta vai acabar. Porque a gente estava dando dinheiro pra vocês justamente pra vocês conseguirem testar a loja do jogo, comprar skins, comprar pilotos pra gente conseguir validar se está tudo funcionando direitinho. Então a gente vai encerrar isso, só que tudo que você comprou, pilotos e os modelos de carros, que são as nossas skins, vão continuar na conta de vocês. E eu estou fazendo esse vídeo porque todo o cast que vocês ganharam vai ser zerado. Justamente porque a nova atualização que vai entrar vai interferir diretamente no dinheiro que vocês ganharam. Então pra gente não encerrar do nada, então no dia 20 de julho, que é essa quarta-feira, vai ser o último dia que vocês vão poder ganhar cast jogando. Então sabendo que esse cast vai acabar e que vocês ainda tem tempo pra conseguir eles, comprem tudo o que vocês quiserem. Comprem todas as skins, todos os pilotos, porque isso vai continuar na conta de vocês. É como se fosse um presente pra vocês, já que vocês ajudaram a gente a testar a loja e comprar os modelos, skins e os carros em si. E pra quem não sabe do que eu estou falando, caso você não saiba ainda, enquanto você jogava o beta, você ganhava cash a cada partida que você fazia. Não importa se você ganhasse ou perdesse, você sempre ganhava cash pra poder gastar em pilotos ou modelos de carro. Caso você perca a partida, você ganha 30 de cash. Caso você ganhe a partida, você ganha 60 de cash. E isso só vale por 20 partidas no dia. Então se você jogar 21 partidas, a última já não ganha mais cash. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que nessa nova atualização não vai ter um novo piloto. Na verdade a gente tá focando todas as nossas energias na correção de bugs e na progressão de conta. Mas o que é uma progressão de conta? Progressão de conta, pra quem não sabe o que é, vai ser a gente dar um sentido pra esses níveis que vocês têm na conta, né? Cada jogador ganha XP a cada jogo e XP ganha nível, mas no nosso jogo atualmente nível não tem muito sentido. A gente vai dar um sentido pra isso, a cada sequência de níveis você vai ganhando uma recompensa X. Inclusive à medida que você vai jogando com um certo personagem, você vai também progredindo com ele. Vai ter nível para personagens também, que vai desbloqueando novos modelos de carro, exclusivos dessa progressão, né? Você ainda continua podendo usar as skins da versão passada, não precisa desbloqueá-la de novo. Isso é só pra... são skins de progressão e tem as skins compráveis. E além disso, vai ter novas formas de ganhar experiência no jogo, não vai ser só jogando. Vão ter missões diárias também, que por exemplo, uma das missões diárias é jogar com alguma classe específica naquele dia, ou matar um piloto adversário daquela classe específica. Então vai dar bastante dinamismo no jogo. Todo dia vai ter uma missão diferente pra fazer. E essas missões vão dar experiência pra você progredir na sua conta. O cash de vocês tá sendo zerado porque a próxima atualização interfere diretamente nesse assunto. A gente precisa zerar pra conseguir aplicar essa nova... essa nova progressão de contas. E vocês têm até o dia 20 pra jogar e ganhar cash. Dia 21 não ganha mais. E tudo que vocês compraram vai continuar na conta de vocês. Então, vamos jogar bastante, comprar todos os pilotos, todas as skins, que esse é o presente que vocês vão ganhar por ajudar a gente a testar a loja da versão anterior. Valeu por terem assistido, deem um like caso vocês gostaram dessa informação. Compartilhem com os amigos de vocês que não sabem que tá dando cash e tem uma data limite pra ganhar. E comentem qualquer coisa que vocês quiserem aqui no vídeo. Ah, e caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, só se inscrever. Valeu! E aí, metaleiro? Aqui é o Zach de novo. Só pra falar que caso você tenha gostado desses vídeos e queira ver mais vídeos do Heavy Metal Machines, tem aqui algumas playlists que eu indico pra você e também pra nos seguir ou se inscrever e curtir todos os nossos links e páginas que tão ali na descrição. Valeu!